Salve, salve galera da Queda Livre, Clenner, contou a janela para mais um saltinho, minha passageira Marilene está aqui prontinha, me fala aí Marilene veio aqui realizar um grande sonho, muito tempo, maravilha, e o melhor é ele que eu vou estar saltando meus filhos, menora, sobrinha, tudo na Queda Livre, só me apresenta aí galera, Yuri, esse é o Yuri, meu caçulinha, caçulinha, olha o tamanho da mulher, vamos lá, Amanda, namorada, querida, nossa, Bianca, Bianca, eu vou saltar com a estagiária, estagiária, verdade, coitadinha dela, Bianca é sobrinha, esse aqui, esse é filho, Olha, essa é a nossa ladrona A learnedica que bonito Vamos lá. Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para o eterno Eu estou livre agora, para sempre Eu estou livre agora, para sempre Vou me pegar aqui Não, 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 não Eu estou livre agora A galera, arranca a bula do sofá e vem para cá para a Queda Livre. Vale a pena, vou trazer uma galera aqui. É isso aí, valeu, até a próxima imagem Scleaner Pantoja, valeu. Obrigada, viu?